É isso aí galera, estou com 7 reais e 90 centavos na minha conta Irei transformar em mil reais a partir de agora E vocês vão entender como As regras são simples Irei desafiar as pessoas no eFootball 2023 Se eu perder, eu perco 2 reais Se eu ganhar, eu tenho que receber 2 reais E aí, será que é possível um dia chegar a mil reais? Atualmente eu estou só com o eFootball na plataforma PC Mas em breve eu espero pegar outras plataformas para as pessoas me desafiarem E quando e onde vocês irão poder me desafiar? Normalmente nas lives, tá galera? Então twitch.tv baixamangames ou aqui no Youtube mesmo Cara, vamos lá que essa série vai ser bem legal Lembrando que apenas maiores de 18 anos podem participar, tá galera? Então se você for menor de idade, infelizmente, não vai rolar Marcos Breno mandou 5 reais Vou só levar a goleada KKK É isso aí galera, agora a pessoa me manda o Pix antes E o Kennedy mandou 1 real Valeu Kennedy, obrigadão pelo 1 real Kennedy 17 mandou 1 real Então Agora a galera manda o Pix antes Porque vai sabendo, as vezes os caras vão fugir, né? Mas se eu perder Se eu perder, eu dou 10 reais pra ele, tá galera? Porque essa partida vai valer 5 reais Diferente das outras Eu posso ir para 11 de saldo Ou posso voltar para 1 Vamos ver o que acontece Ele é o grandissíssimo Breno Bala Vamos lá então, vamos dar uma olhada no nosso adversário Aqui, o nosso adversário terminou em 412 do mundo na última cisa Joga muita bola A chance de eu perder 5 reais é grande, hein galera? Pode ser nossa primeira derrota na série Vamos lá então Mbappé para cima, querendo jogar Poderia tentar ir de Danilo também, mas eu vou de Fabinho Bom, o time do cara tem Salah, Mbappé, Coman, Neymar, Sérgio Busquets, David Beckham, Rudiger, Bastoni, Trent, Alexander, Arnold, Donnarumma e João Cancelo Valendo 5 reais pela primeira vez nessa série Ganhamos 3 partidas até agora Saldo positivo de mais 6 Agora vale 5 Podemos ir para 11 ou voltar para 1 Vai rolar o melão, rolar o melão Começa o Shaman Live, time do cara Falta para o Shaman Live bater Começa a bater o defesaça do Donnarumma Buscou no cantinho Aí está o Coman, Kingsley Coman Mandou para trás, 20 no time do cara Arrancou, invadiu a área Batida, Fabinho Saiu o gol do Manuel Neuer Dá um tapa na bola que não era bem isso que eu queria Vai sobrar para o Salah daqui ainda É do Salah 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 É o gol do cara, amigo Aí vem chegando para tentar fazer o segundo Cruzamento Tenta o toque de cabeça do Salah É, amigo Tem que ter a calma agora Quando vale dinheiro tem que ter a calma também Não é só em divisão, não No domínio é Robert Lewandowski Novo para o Neymar Neymar para Lewandowski Lewandowski Acabou, né? E Zapita Para terminar o primeiro tempo 1 para o time do cara 0 para o Xamã Live Enfrentando um milhão de dificuldades O time do Xamã Live Mas tem que ter a calma, né? Demorou para dar o passe Mas é dele ainda Mandou no meio para o Pedro Pedro mandou no meio para o Neymar Neymar É do Xamã Live Neymar 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 Empata o jogador do Ney Menino Ney Aqui é o menino Aqui é o menino Ney No Fabinho Defesaça do goleiro O chute do Fabinho O Xamã Live Além da água Tentou um toque de cabeça E sai tira de meta Se for para a pênalti A tela vai ficar preta, hein? Neymar Mandou a bola para o Ronaldinho Ronaldinho serviu o Messi Serviu aqui o Mbappé Perdeu o Mbappé Não pode perder um gol desse O Ronaldinho Perdeu Tomou Mandou O chute Pegou o goleiro Pegou o rebote Espetacular Ederson Defende tudo Para o time do cara Cruzamento Para dentro da água Tentou um toque de cabeça O Rudiger Mandou para o Fabinho Afasta a Zaga Tira a Mbappé Serviu aqui Messi Messi não consegue Modric Tentou um toque de cabeça Não consegue também Pressão do Xamã Live Aí vem o cara Para o contra-ataque Rapidíssimo Arrancou Para cima da marcação Cruzamento O Taranoyer Para que Para que Para que demorar tanto Que isso Tô queimou fraco Velho Aí tá querendo entregar Bola na frente Arrancou Invadiu o Aranoyer Passou o David Neres Passou o David Neres Aí não né Jusapita Para terminar o jogo Vamos As penalidades Máximas Independente De qualquer coisa Mano Eu vou ter que tirar A tela Vai ser No rádio Vai ser No rádio Vai ser no rádio A cobrança de pênaltis Partiu o Mbappé Partiu o Mbappé Bateu Perdeu Perdeu o Mbappé Para o Xamã Live Partiu David Neres Bateu Noie Defende Noie Para o Xamã Live Partiu o Messi Messi Cavadinho Gol É gol do Xamã Live Lionel Messi Partiu Mohamed Salah Para o time do cara Partiu Bateu E o gol Gol do cara Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho Pé direito Na bola Perdeu Perdeu Ronaldinho Bate mal Ronaldinho Mbappé Mbappé Vem Partiu Bateu E o gol É o gol do cara 2x1 Partiu Joshua Kimmich Pé direito Na bola Para o gol É gol do Xamã Live 2x2 Mas Ele tem um pênalti A bater agora Quem bate É o Odegaard Partiu O Odegaard Bateu Neuer Defende Defende Manuel Neuer Partiu Modric Modric Encheu O pé Perdeu Perde Modric Três pênaltis Perdidos E agora vai Sérgio Busquets Partiu Bateu E o gol É É o gol Do cara E a derrota Do time do Xamã Live E voltamos A mais um De saldo Nas penalidades Uma partida Difícil O time do Xamã Live Dá dez chutes No gol Oito chutes No gol Dez chutes Três O cara dá Partida largada Difícil Mas foi um jogo justo Penalidades máximas No pé É uma bosta Três a dois E derrota Vou ter que fazer o piques Faço o piques Vou ter que mandar Cinco Mais cinco Porque ele tinha me mandado Cinco Vou ter que mandar Dez reais Devia ter botado Prorrogação Se tivesse botado Prorrogação Eu tinha ganhado o jogo Estava melhor Não é isso galera Vou mandar o piques Aqui pro Breno Muito obrigado Pro 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 Partida aí Breno E É isso Quando eu não podia Perder Perdi Acabou Que presente de aniversário Até o próximo vídeo